e aí galerinha do youtube seja bem vindo a mais uma videoaula da série blogger do canal tuto reels channel hoje vou estar ensinando como adicionar o formulário de perguntas que formulário de perguntas é esse aqui olha só é esse aqui onde tem nome você para poder enviar uma pessoa entrar no seu blog quiser enviar uma mensagem enviar uma mensagem diretamente pra você aí chega diretamente no seu e mail como eu faço isso vou deixar um link de um site bem legal de fazer isso que é o job form você vai abrir o job form no seu navegador esperar carregar aqui você precisa fazer um login tá pessoal tem que ser registrar e eu já estou registrado eu já estou registrado aqui você pode vir aqui em temas para formulários você pode selecionar um template o seu o meu é um template bem simples aqui vamos fazer com este aqui que é igual ao meu você pode fazer com qualquer um quer dizer aqui use template a gente está carregando ó esse aqui é muito fácil aqui contact us vamos colocar aqui mande sua pergunta aqui você coloca o nome do seu pode colocar qualquer coisa que eu colocar o nome do nosso canal aqui em your name você pode colocar em português seu nome aí colocar aqui obrigado você vai rápido primeiro nome segundo nome segundo nome segundo nome aqui seu e-mail e aqui sua mensagem tá pessoal aqui é muito fácil você pode também estar alterando aqui ó em campos avançados pode estar colocando nome completo e apelido é aqui eu usei esse daqui tá eu exclui esse e usei esse nome completo nome próprio e apelido tá eu utilizei mais um aqui campos de inquérito tem muitos aqui pessoal campos de apps campos avançados aqui foi a caixa de texto aqui por exemplo eu usei aqui para o assunto e como eu coloquei aquele negocinho lá dentro pra poder aparecer aqui ó isso daqui ó este campo é opcional quando eu clico aqui ó e digita ele some é muito simples basta você clicar aqui em dica de exemplo você coloca aqui este campo é opi 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 você vê aqui ele já ficou aí dentro você pronto pra você digitar o seu e-mail também aqui da mesma forma dica de exemplo você pode colocar aqui o seu e-mail pronto coisa simples aqui também imagem você pode estar adicionando uma imagem daí do do seu computador seguinte aqui selecionou o seu arquivo aí você adiciona vou adicionar uma imagem aqui por exemplo por exemplo por exemplo essa daqui aí upload file e vai carregar carregou aqui você pode estar alterando o tamanho aqui ok aqui tem um botão rádio aqui se você quiser adicionar opções para selecionar e é caixa de texto longo que é justamente para a mensagem campos de inquérito giratório também aqui ó vou selecionar ok avaliação em escala também é é muito simples você pode também estar alterando o tamanho das caixas aqui e esse botão como eu faço para mudar esse botão é muito simples você clica aqui ó na caixinha dele você vem em botão button style aqui tem todos os tipos que você vai clicar ó você pode até clicar para ver como é que é eu selecionei esse daqui vamos aqui vamos aqui em finish olha aqui você pode também estar alterando o texto dele tá você pode vir aqui em submit text vamos colocar aqui enviar pronto e como que eu faço para poder para essa pessoa enviar este e-mail essa mensagem para o meu e-mail você vem bem aqui ó em alertas de e-mail ok é por isso é muito importante você ter uma conta no JotForm porque porque a pessoa que enviar ela enviar essa mensagem ela vai diretamente para o e-mail que você cadastrou no JotForm por exemplo se você se cadastrou com o seu e-mail tal na do Hotmail no JotForm ele vai enviar para o e-mail que você se cadastrou ele não vai enviar para o JotForm ele vai enviar para o seu servidor de e-mail que é o Hotmail ok o meu como é o Gmail toda vez ele vai para lá ele vai ter lá nova submissão vai chegar lá o e-mail JotForm nova submissão ok aqui notificação que você pode também estar fazendo o teste aí tá é vamos ver aqui o que tem mais e também tem a tela de obrigado aqui ó parte de agradecimento pré-definida url personalizada ou mensagem de agradecimento eu vou selecionar mensagem de agradecimento você pode estar selecionando esses outros seguinte aqui eu vou colocar o que aqui obrigado equipe ps colocar a senha do agra finalizar pronto está aqui ok agora você vai vim aqui em agora você colocar esse formulário em uma postagem ou em uma página você clica aqui em incorporar aqui em incorporar você vai procurar pelo blogger aqui, aqui está o blogger, e bem aqui está o seu código, esse código se aperta ctrl c, ok, e vamos lá para um blog de teste, não podemos fazer no nosso blog oficial porque se der um erro, vamos aqui em páginas, nova página, e aqui onde tem escreveu, você vai clicar em html e colar o código, você vai clicar em publicar, vamos colocar um título para ficar mais fácil, formulário de pergunta, atualizar, visualizar, vamos ver o nosso formulário, como ficou esse formulário gente, vamos ver aqui esse formuláriozão, de pergunta, olha só aqui, está pronto, a pessoa bota o seu nome, apelido, e-mail, o seu assunto, aqui se você errar o e-mail, ele vai dizer que o e-mail está errado, e aqui a mensagem, olha só, mensagem aqui perfeita, aqui eu vou fazer um exemplo aqui para o nosso, eu vou colocar aqui, tudo, channel, e-mail, colocar o nosso próprio e-mail para se dar certo, para enviar para o meu e-mail mesmo, vamos colocar assunto, videoaula, blogger, só isso, cliquei aqui para enviar, please write, obrigado, retoraremos o mais rápido possível, agora vamos lá no e-mail, a gente já vai dar uma nova submissão, olha aqui ó, job form, apareceu aqui ó, e o submission, olha só aqui, aqui já foi um aqui, que foi enviado sem nome, que foi uma notificação, bacana, e aqui olha só, ele já chegou aqui, question and answer, nome completo, tuto channel, do jeito que eu preenchi lá, e-mail, assunto, e a mensagem que eu coloquei, diga lá, aqui para você responder, você basta clicar, se você for no gmail, para responder, basta você clicar aqui, eu não sei se isso acontece só no gmail, aí você bota aqui, re, que é a resposta, né, é, vídeo, aula, e aqui a gente responde para a pessoa que enviou, ou seja, vai responder para o meu próprio e-mail, ok, então é isso pessoal, é, obrigado por assistir mais esse vídeo aula, e espero que vocês tenham aprendido a adicionar esse formulário de pergunta, que é uma ferramenta muito legal, que é do job form, vou estar deixando o link aí, na descrição do vídeo para vocês, claro né, é, clique em gostei, se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Facebook, e acesse o nosso blog, você pode estar enviando uma mensagem também aqui para o nosso Facebook, e pode estar acessando o nosso blog, vendo tudo que tem no nosso canal, e até aqui no nosso blog, você pode estar acessando diretamente a partir daqui ó, ok, você pode também estar vendo aqui o nosso vídeo, o nosso novo, nosso novo trailer do canal, é um trailer muito legal, olha só, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, para vocês poderem ouvir, olha só, ok, então é isso pessoal, até a próxima, valeu, obrigado pela audiência, e tchau, tchau. Audio Jungle